O PPM exige ao Governo Regional o início imediato dos trabalhos de recuperação do Centro de Processamento de Resíduos do Corvo. Paulo Estevam alerta para o estado de degradação em que se encontra a infraestrutura e diz que a situação pode mesmo colocar em risco o Estatuto de Reserva da Biosfera. É já a segunda conferência de imprensa do PPM sobre o mesmo assunto. Desta vez Paulo Estevam trouxe fotografias para mostrar o avançado estado de degradação do Centro de Processamento de Resíduos do Corvo. O teto do edifício foi destruído pelo mau tempo há cerca de um ano atrás. Ao contrário do prometido, o Governo ainda nada fez. Seis meses depois, a verdade é que não foi realizada qualquer obra de recuperação do Centro de Resíduos e da zona envolvente. Pelo contrário. Paulo Estevam exige uma explicação do Governo e diz que a falta de uma intervenção imediata agravou o problema. E assim não há orçamento regional que resista nem desenvolvimento que se consiga implementar com este tipo de práticas, com este tipo de negligências. Assim não há nada que se consiga fazer porque agora vamos ter que construir um equipamento todo novo. O deputado diz mesmo que o Corvo pode perder o Estatuto de Reserva da Biosfera. Tem um impacto tremendamente negativo e conciliar até que isto, para que a ilha mantenha esta classificação, tem que ser feito relatórios anuais que são enviados para a Unesco. Portanto, imagino que isto não seja relatado, mas isto é uma situação que na minha perspectiva coloca até em risco essa classificação que é obtida pelo Corvo, com tanto sacrifício por parte do Governo Regional e de todos nós. Paulo Estevam vai apresentar um projeto de resolução com caráter de urgência, com o objetivo de levar este assunto a debate na Assembleia Regional já na próxima semana.